Amigas e amigos, canivetes e músicas, esse é o canivete chamado campeão suíço, talvez o principal modelo da Victorinox, canivete suíço, usual, um modelo muito desejado, 33 funções, largo, pesado, mas muito desejado. A gente tem que reconhecer que do jeito que estão as coisas hoje, a desvalorização da nossa moeda, é hoje um objeto muito caro. Ele tem, a Victorinox oferece vários apelos, vários modelos de bainha, esse por exemplo é um modelo, vamos dizer, mais básico da Victorinox, né? Eu não gosto muito dela, porque ela se desgastou aqui muito rápido, com certeza essa forração não é de um bom material, mas oferece sim uma bainha tipo mais dura, uma bainha case, que com certeza uma queda maior, vai proteger bem, como é uma ferramenta cara, acho que é uma boa opção. Não gostando dessa bainha que é meu caso, a nossa pequena empresa, FN Coro, projetou uma bainha exclusiva para esse modelo de canivete, para esse modelo de ferramenta, tá certo? São as bainhas 100% couro, aqui é 100% couro bovino, não utilizamos forro, nenhum tipo de forração, parte dentro é a parte interna do couro, a queimagem do couro fica visível aí, que dá rusticidade, beleza, né? Na minha opinião, na nossa opinião, na verdade, da empresa, e são bainhas assim, vamos dizer, um pouco mais finas, né? Um pouco mais elegantes, talvez menos exageradas, pega bem aqui, tem um protetor aqui, embora não tenha contato com as talas e sim com a parte metálica, mas mantivemos aqui o protetor do botão, não tem forração, como eu falei, E aqui tem um pequeno espaço para você botar um outro acessório aqui, pequeno, que possa caber aqui, isso foi pesquisado e foi pedido de alguns amigos, né? Deixar um espacozinho, também tem passador de cinto, assim como a da Victorinox, tá certo? E é uma opção para você que não quer a bainha original da Victorinox, tá? Pegar uma bainha FN Couro, tá certo? Lá também no nosso Instagram, você tem acesso às bainhas de 91mm, não só lá, as nossas bainhas para os 91mm, também, ó, bainha tipo envelope, Fininha, tá? Couro flexível, ó, tá? Elas também estão à venda lá na Royal Shop, meu amigo Moisés, lá através da Shopee, tá certo? Então, para os amigos do Sul e Sudeste, provavelmente vai ficar mais legal, talvez, certamente, vai ficar mais legal o frete lá pela Royal Shop, tá certo? Mas também estão à venda lá no nosso Instagram, arroba FN Couro, aqui para uma, duas e três camadas, 91mm. Sua 34mm pega bem, mas fica um pouquinho folgado, né? Essas tem um cortezinho aqui, as do Swiss Champ não tem, porque foi pensado, é para você colocar um pequeno acessório ali na parte que sobra. Tá bom, meus amigos? É isso aí, grande abraço, até o próximo vídeo, obrigado, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 1991 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho